E aí E aí Calma aí Cadê o tempo? Eu quero levantar e recomeçar Olha o ielho Como é que vai aí, Bruno? É ótimo Vai lá, Luca, como é que vai aí Meu Deus O Bruno tá ficando puto Não, ele tá Ele tá botando o bapho dele no ar Tá difícil respirar Ah, ah, Luque Ah, meu nome é Lu Garcia Meu nome? Qual é o seu nome? Meu nome é Bruno, qual é o seu nome? Luque Guerreiro Garcia Ah, bom, bom, é um bom nome Caraca, colocou até uma mochila Brasil O Luque é forte Não, não, não Quantos minutos? Um minuto Um minuto, deixa eu ver Um minuto agora Um minuto e dois Vai, desiste? Da hora, né? Ele é grande mais nada Não, né? Vocês já viram o Peppa Pig? Peppa Pig, mano? Cara, pensa O Bruno perdeu Ah, o Bruno perdeu O Bruno perdeu Quantos minutos? Quantos minutos? Um minuto e dezenove Não é mais estranho que pareça Eu faço por suas vezes Mas mesmo assim Veja aí Olha o Bruno Agora eu vou sair com outro gel Olha o gel, mano Que tropezinho dentro da minha pele Dá um falou aí pro vídeo, Tiasma Falou